Olá, uma boa tarde pra você. Esse é o Jornalismo da TV Arraial. O corpo de Ulisses Barreto, que estava desaparecido desde sábado, foi encontrado na noite de segunda-feira em uma casa no Morro da Boa Vista. Segundo informações da polícia, o principal suspeito pelo crime é o Michel Valente, amigo do Ulisses. Ainda de acordo com a delegada da 132DP, foram detectados manchas de sangue no banheiro da casa de Michel e em roupas que estavam de molho também na casa. Michel teria jogado o corpo de Ulisses do muro da casa dele para o porão de uma casa ao lado. Ulisses Barreto foi morto por afundamento de face por um botijão de gás. A suspeita é de que Michel teria recebido ajuda de uma segunda pessoa para cometer o crime. Nenhum dos dois suspeitos ainda foram presos. As investigações continuam. Maria Antônia Casarões, para o Jornalismo da TV Arraial.